Obrigado Jesus Muito obrigado Foi tentado O rei dos reis O milhado Por quem não conheceu Veio para os seus Mas ninguém o recebeu Sofriu tanta solidão Foi até a cruz E não se entregou Onde é a cruz Onde é a cruz Onde é a cruz A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Pelos seus pecados, sobre tanta dor, por amor, louva e adeus. Pelos seus pecados, sobre tanta dor, por amor, louva e adeus. Pelos seus pecados, sobre tanta dor, por amor, louva e adeus. Pelos seus pecados, sobre tanta dor, por amor, louva e adeus. Pelos seus pecados, sobre tanta dor, por amor, louva e adeus. Pelos seus pecados, sobre tanta dor, por amor, louva e adeus. Pelos seus pecados, sobre tanta dor, por amor, louva e adeus. Por amor, por amor Por amor, por amor Por amor Por amor 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 Por 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 amor Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu Filho no Gênesis Para que nele crê Todo o que nele crê Não cresce Mas tem a vida dela Quem tem um Filho Tem a vida Quem não tem um Filho Não tem a vida E a ira de Deus Sobre ele permanece Aceite um Filho Por amor Por amor Por amor Um Outro Fe routine Um Jack Obrigado.